Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu acordei super animada porque eu vou à praia. Quem aí gosta de ir à praia? É tão divertido. Ai, aquele sol, aquele mar, cheio de conchinhas na praia. Eu amo. E vocês? Vocês também gostam? Tô muito animada. O que é que você tá falando aí, Laurinha? Agora que nós vamos à praia. Você esqueceu? Ih, é mesmo. Eu tinha esquecido. Como assim? Você esquece que nós vamos à praia. A gente fica esperando por isso o tempo todo. Pois é. Então vamos, vamos trocar de roupa. Temos que esperar a mamãe. Mas a roupa já tá ali em cima da cama. Eu tô vendo daqui. Eu sei, mas a mamãe tem que trocar a gente. Você esqueceu? Ah, é mesmo. Então enquanto a mamãe não chega, amiguinhos, já vai deixando um like no vídeo e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Só assim você não vai perder nenhum vídeo. Ah, já vem a mamãe. Até que enfim, mamãe. Ué, até que enfim por quê? Pra você trocar nossa roupa. A gente quer ir logo à praia. Eu tava ocupada preparando umas coisas, né? Tá, mas então arruma logo, gente. Mamãe, por favor. A gente quer chegar logo na praia pra poder aproveitar esse sol. Ah, pode me deixar que o sol não vai sair dali, não. É, mas daqui a pouco fica tarde. Fica não. Ainda é de manhã. Ainda tem muito tempo pra vocês brincarem. É que tem muito tempo que a gente não vai à praia. Eu tô doida pra chegar logo. Tá, então sentem aí que eu vou trocar vocês. Yuppi, que legal. Ué, filha, cadê o Filipinho? Enquanto eu peguei a roupa ele sumiu. Acho que ele foi beber um pouco d'água. Mas enquanto isso você troca a minha e depois você troca a dele. Ah, tá bom então. Deixa a mamãe tirar esse teu vestidinho pra colocar o seu biquíni. E aí, amiguinhos? Como que eu fiquei com esse biquíni? Ah, eles vão achar você linda, filha. Mas primeiro eu tinha a mamãe colocar aqui uma saída de praia pra você não sair assim, né? Se é uma mocinha, não pode andar só de biquíni. Deixa a mamãe colocar aqui e bota o bracinho pra trás. Assim. Pronto, agora sim. Tá muito linda, tapadinha. E a saída de praia é um luxo, né? Olha só. Estou arrasando, mamãe. Obrigada. Tá, agora vai lá falar pro Filipinho vir aqui, por favor. Pode deixar. Ele deve estar lá entertido com alguma coisa. Mas eu vou lá chamar ele. Mamãe, você tá me chamando? Onde você tava, filho? Você tem que trocar de roupa. É que eu fui beber um pouco d'água. Aí passei pela sala, tava passando um desenho que eu gosto muito. Aí eu sentei lá e fiquei assistindo. Ai, ai, ai. Você se destrae com qualquer coisa, né, filho? Ué, é um desenho que eu mais gosto. Tá, então sentei que a mamãe tem que trocar a sua roupa agora. Eu já tinha até esquecido que a gente ia à praia. Tá vendo? Vou deixar você aí. Que isso, mamãe? Não faça isso, por favor. Então vai lá. Senta aí pra mamãe trocar sua roupa. Vamos tirar essa blusa. Você quer ir de blusa ou quer ir sem blusa pra praia, filho? Sem blusa. Tá muito calor. Então eu vou botar só a sunga em você, tá? Tá. É assim mesmo que eu gosto de ir. Deixa eu ajeitar aqui sua sunga. Prontinho. Olha só como ficou. Deixa a mamãe colocar o sapatinho. Esse sapatinho é bom que vocês podem tanto ir pra praia com ele quanto entrar na água. Não precisa nem tirar. Agora sim, mamãe. Já posso ir pra praia. Calma aí, hein. Eu tenho que arrumar as coisas que vocês vão levar. Ah, eu sabia. Isso vai demorar. O que foi, Filipinho? Você já chegou, né? Pra jogar de roupa. Onde você tava? Eu tava lá na sala vendo televisão. Ah, por isso que eu não te achei. Eu tava te procurando lá na cozinha. É que tava dando um desenho que eu gosto, aí eu parei pra assistir. Ai, ai, ai. Você, hein? Filha, você tem que colocar o sapato ainda. Você não colocou. Ah, é mesmo? É que tá tão fresquinho andar sem sapato. É, mas pra ir pra praia não pode. A mamãe vai botar um crocs igual eu botei no Filipinho. Tá bem. Eu adoro andar de crocs na praia. Ele é tão confortável. Tá. Então deixa a mamãe pegar o seu. Pera aí. Então coloca um pezinho aqui pra mamãe calçar. Isso. Agora o outro. Prontinho. Vou arrumar uma bolsinha pra ela levar. Então coloquei essa bolsa aqui. É uma bolsa de palha. Com esse pompomzinho lilás muito fofa. Vou colocar uma toalha. A toalha serve pros dois. Não vou colocar duas, senão a bolsa vai ficar muito cheia. Dá pros dois se secarem. Vou colocar o óculos da Laurinha. O Filipinho não gosta de usar óculos. Mas a Laurinha é meio pirula, né? Então ela gosta. Olha só que óculos fofo. Todo colorido. Vou colocar aqui também. Um protetor solar. Eu já apliquei neles antes de sair. Mas vou colocar na bolsa porque eles tem que reaplicar a cada duas horas ou sempre que entrar na água. Um pente. Pra poder pentear o cabelo e não vir embora todo descabelado. Nem ficar descabelado na praia, né? Tem também um protetor labial pra não ficar com os lábios ressecados. Dá água salgada. E o celular dos dois com fone pra eles ouvirem música se quiserem e pra tirar fotos. Quem é que não gosta de tirar fotos na praia, né? Todo mundo gosta. Ah, vou colocar também um dinheirinho. Caso eles queiram tomar um sorvete ou alguma coisa. Na bolsa vai ser só isso. Vou separar também este cooler pra eles levarem. Porque eu sempre gosto que eles levem alguma coisa pra comer, pra beber. Pra não ficar dependendo só de comprar na praia. Porque é tudo muito caro. Então eu coloquei dois sanduíches aqui no potinho. É sanduíche de queijo. Tá aqui um pra cada um. Aí eu vou colocar no cooler pra ficar... Pra manter, né? Bem fresquinho. Porque na praia é muito calor. Muito sol. Pode ser que estraga. Aí tem que ficar em algum lugar refrigerado. Vou colocar também duas bananinhas. Uma pra cada um. Eles adoram banana. Então vou botar aqui. Uma pra cada. Uma garrafinha de água mineral. Como eles estão levando dinheiro, se eles quiserem mais água, eles compram. E um biscoitinho. Muito bom comer biscoitinho na praia, né? Quem é que gosta? Então deixa eu fechar. Que aqui no cooler vai ser só isso também. E vou separar também um baldinho. Pra eles poderem brincar. Eles adoram cavar buraco na areia. Então tô colocando uma pazinha. E um rastelinho. Pra poder cavar e brincar. E vou colocar também uma forminha, né? Um molde de siri. E esse outro aqui de peixinho. Olha que lindo. E eles já tem o que fazer na praia e não ficam entediados. Também quem é que fica entediado na praia, né? Ninguém. Prontinho, amiguinho. Já peguei aqui o meu baldinho. E eu já peguei a minha bolsa. Já podemos ir. Então vamos lá, Laurinha. Pode ir na frente que eu já tô indo. Laurinha, Felipinho. E vocês esqueceram o cooler. Ai, meu Deus. Ai, agora a gente tem que colocar todas as coisas no carro. Ih, é você que vai dirigir? É sim, por quê? Ih, não sei não, hein? Ah, cara com isso. Vamos colocar mais coisas no carro. Tá na hora, mas eu acho que a gente tá esquecendo alguma coisa. Ih, cadê o cooler? Tá aqui o cooler. Vocês esqueceram. Eu trouxe. Ah, é só você mesmo, mamãe? Deixa que eu coloco lá no carro pra vocês. Esses dois não tem jeito mesmo. Prontinho. Prontinho. Felipinho, você não vem. Ai, eu não sei. Eu tô com medo. Mas eu vou dar a volta. Amiguinhos, nós já estamos indo à praia. Só pra lembrar que o nosso carrinho é de brinquedo. Não podemos dirigir carro de verdade. Ainda bem, né, amiguinhos? Já pensou como que eu ia estar num carro de verdade com a Laurinha dirigindo? Ai, ai, ai. Felipinho, eu dirijo muito bem carro de brinquedo. Só esses mesmo. Bom, amiguinhos, então se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar bastante like aqui embaixo, nem se inscrever aqui no canal. Assim você não vai perder nenhum vídeo. E se gostaram muito, compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.